O que foi, cara? Você é a estrela do filme. Quem foi que perdeu? O senhor de novo. O senhor de novo. Não, cara, você perdeu de novo. O senhor de novo. É isso, cara, está me alisando aqui. Solta meus óculos. Parou, parou. Dei pause. Vai pausar. Deixa eu filmar aqui para filmar.